Veja nesta edição, profissionais de saúde, educação e assistência social recebem capacitação no Hospital Betina Ferro. Seminário em Manaus reúne ministros da defesa de 10 países. Cresceu o número de acidentes de trânsito em Altamira nos últimos dois anos. Escolas rurais recebem recursos federais para saneamento básico. Universitários prestam homenagem a Dom Herve Krautelas na Prelasia do Xingu. A beleza exuberante do Mangal das Garças atrai muitos visitantes. E ao vivo um bate-papo com o mestre Solano. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. E vamos começar a edição de hoje falando sobre capacitação profissional. O Hospital Betina Ferro está capacitando profissionais de saúde, educação e assistência social que atendem crianças de 0 a 6 anos. O projeto é desenvolvido pela Universidade Federal do Pará por meio do serviço Caminhar. A reportagem é de Larissa Cristina e Ulisses Machado. Os primeiros anos de vida são os mais importantes para o desenvolvimento da criança. Nesta etapa o organismo está em crescimento e pode surgir alterações. Profissionais da área da saúde, da educação e da assistência social participam de uma capacitação oferecida pelo serviço Caminhar do Hospital Betina da Universidade Federal do Pará. Juntos eles podem detectar alterações na criança. Então a finalidade dessas capacitações, inclusive integrando o profissional da área de saúde, educação e assistência social é que em todos esses locais onde a criança possa ser assistida, atendida, se possa estar identificando precocemente, encaminhando para que se chegue no serviço Caminhar e se possa fazer uma intervenção com um bom resultado. Por ano, cerca de 16 mil crianças são acompanhadas pelo serviço Caminhar. E muitas delas chegam encaminhadas da escola. A primeira pessoa que deu um alerta que essa criança tinha um comportamento diferente foi a professora. Porque a mãezinha vai na unidade de saúde e ela acha que lá é só para tratar a febre, a tosse, ver a vacina e não fala do comportamento e nem o profissional pergunta. Porque se ele perguntar ela vai dizer. Pelo terceiro ano, pedagogos participam da capacitação. Cerca de 120 profissionais das três áreas já passaram por aqui. A observação do professor com essa criança às vezes é maior do que a própria mãe que trabalha e não tem tanto contato com a criança até mesmo no final de semana. E aí se houver esse acordo entre família e escola, a gente encaminha com a intenção de ajudar essa família. O projeto existe há três anos e atende crianças de 11 bairros de Belém. Com as articulações do projeto é possível reduzir os índices de mortalidade infantil, diminuir a desnutrição em crianças até os seis anos, ter famílias mais preparadas e profissionais da saúde capacitados. Isso tudo contribui para que crianças com transtornos sejam atendidas dentro das suas necessidades. No serviço, caminhar, elas são acompanhadas até os 12 anos de idade. O atendimento é multidisciplinar, ou seja, uma equipe que tem assistente social, tem psicólogo, médicos de várias especialidades, incluindo neuropediatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonodiólogo. Então há essa necessidade de ser uma equipe multidisciplinar para que essa criança possa receber de uma forma integral e integrada um atendimento para reverter os problemas motoros, os problemas de linguagem, os problemas de comportamento, os problemas de aprendizagem. Os resultados do trabalho são tão positivos que técnicos do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz estudam uma forma de implementá-lo no resto do país. A gente vem fazer uma presença de conhecimento, observação, para poder montar, para poder trabalhar melhor com a parte de acompanhamento, de desenvolvimento, que é um trabalho que já é feito aqui pela doutora Mira e a equipe dela, junto com a secretaria, que é um trabalho pioneiro. E a partir de amanhã, as oficinas de capacitação serão com os pais das crianças. E durante o curso, serão discutidos temas sobre direitos e cuidados com as crianças, não só do ponto de vista físico, mas também cognitivo, social e afetivo. E agora vamos falar de Feira Popular. Amanhã, a Feira do Pescado será no bairro do Guamá, em Belém. A população poderá comprar vários tipos de peixes a preços populares na feira promovida pela Secretaria de Pesca e Aquicultura em bairros da capital paraense. A feira acontecerá das 7 às 14 horas, na Paróquia São Pedro e São Paulo, na Rua Barão de Garapé Miri. Haverá preços diferenciados para peixe com cabeça, sem cabeça, em postas de filé. Os preços dos peixes variam de R$ 4 a R$ 23. Um seminário reúne em Manaus ministros da defesa de 10 países latino-americanos. O encontro acontece no Centro Regional de Manaus e debate estratégias de defesa e colaboração entre os países da Unasul. Tapete vermelho para um encontro que poderá mudar a história dos países que compõem a Amazônia. Criar uma identidade de defesa sul-americana é a proposta, que vai ser adequada pelos próximos dois dias em solo amazonense. Difundir a experiência que nós tivemos aqui no Brasil, no Civan-Cipan, com relação à Amazônia, mas também para outras áreas especiais, sobretudo áreas de fronteira dos outros países. O ministro da Defesa do Brasil, Celso Amorim, ratificou a criação de uma escola de defesa da América do Sul, formada por autoridades militares dos países de fronteiras. Iniciativas que já houve no passado, que podem ter tido sua utilidade em determinada época, hoje nós temos que definir uma doutrina para a defesa daquilo que nós temos em comum. O sistema sul-americano de monitoramento de áreas especiais será estabelecido nas políticas e diretrizes de monitoramento implementados pelo sistema Civan-Cipan na Amazônia, com o aval dos países da Unasul. A reunião que temos aqui é a convicção de que é necessária uma cooperação entre os países para proteger nossa Amazônia. A atividade do narcotráfico não se converte na principal ameaça a depredação da biodiversidade e dos recursos naturais. Logo supomos que, através destas atividades, se terminam financiando organizações terroristas, organizações criminais que violam a soberania de nossas nações e que atentam contra os direitos de nossos cidadãos. A ministra da Defesa do Equador, Maria Fernanda Espinosa, disse que é necessário construir um diálogo sólido para garantir a soberania dos países sul-americanos, que devem proteger suas riquezas, ao mesmo tempo em que as exploram de forma sustentável. Eu creio que espaço como este, que é um espaço de aprendizagem e um espaço de reflexão para otimizar e melhorar nossos mecanismos de conhecimento e controle da região amazônica são fundamentais. E vamos falar agora do programa Mais Médicos. Dos 3.511 municípios brasileiros que aderiram ao programa, apenas 579 receberão médicos. Na próxima segunda-feira, o governo abrirá uma segunda chamada para o programa, apenas para médicos com registro profissional do Brasil. Eles poderão se inscrever ou confirmar os cadastros. 1.618 médicos se inscreveram na primeira etapa dos Mais Médicos. E o Pará receberá 44 novos profissionais da saúde através do programa. 42 médicos são brasileiros e 2 têm registro profissional fora do país. Os médicos devem ser distribuídos em 24 municípios paraenses em 2 distritos sanitários indígenas. Segundo o Ministério da Saúde, 16 destes profissionais devem atuar em regiões de extrema pobreza. O número de vagas preenchidas equivale a 8% da necessidade dos municípios paraenses. Uma estatística recente do Detran de Altamira revelou um aumento no número de acidentes nas ruas do município nos últimos dois anos. Segundo os dados, cresceu a frota de veículos registrados e não registrados, vindo de outros estados por causa da construção da hidrelétrica de Belo Monte. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, em Altamira existe uma frota registrada de 38.153 veículos. Destes, 6.550 são automóveis e 25.469 motocicletas. Os veículos com placas de outros estados que começaram a circular na cidade depois do início das obras de Belo Monte, em 2011, não constam nessa frota. A cada dia, o espaço das vias, que em sua maioria são pequenas, é disputado por bicicletas, carros, motos e ônibus que se abarrotam, gerando transtornos e colisões. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, só neste ano já foram registradas mais de 426 colisões. O espaço de Altamira não mudou, é o mesmo, e a frota aumentou, então as pessoas não têm a paciência, não têm o respeito de aguardar a sua vez, né? E aí é onde que causou muita colisão. O Demutran também fez um comparativo com anos anteriores. Em 2010, foram registrados pelo órgão 456 acidentes e 12 mortes. Em 2011, 659 e 6 mortes no trânsito. Já em 2012, este número aumentou em mais de 20%. 969 acidentes foram registrados, com 13 mortes. Em 2013, até o começo de agosto, o Demutran já mostra o alto número. São 669 acidentes e 11 mortos. As motocicletas são as que mais se envolvem em acidentes. Neste ano, 357 mortos já se envolveram em algum. O setor de educação e estatísticas, que faz um trabalho preventivo, diz que menores na direção também é um número crescente. Neste ano, 14 adolescentes se envolveram em acidentes. A gente fez um diagnóstico de janeiro até agora, em agosto. Infelizmente, menores de idade estão na direção, se envolvendo em acidentes. Os acidentes são registrados com maior incidência em horários de pico. Acontecem, na maioria das vezes, em avenidas movimentadas, como Brigadeiro Eduardo Gomes, Alasside Nunes e Tancredo Neves. Por dia, o Demutra registra entre 5 e 7 acidentes e alerta que a falta de conscientização ainda continua sendo a maior causadora de boa parte deles. A gente pede para a população se sensibilizar, sensibilizar pelo trânsito, pela qualidade de vida melhor. Se você não tiver a consciência, se não estimular só a consciência de seguir as regras de trânsito, porque todos nós sabemos o seu direito e deveres. E agora vamos falar de saúde. De 24 a 30 de agosto, se realizará em todo o país a campanha nacional de atualização da caderneta de vacinação. A ação é dirigida às crianças menores de 5 anos e será executada em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de saúde. E 24 de agosto será o dia D de divulgação e mobilização nacional durante a campanha. Serão oferecidas todas as vacinas do calendário básico infantil. Natural de Abaitetuba, ele tem 71 anos, 17 discos gravados e 60 anos de carreira. Mestre Solano é o nosso convidado de hoje no bate-papo musical. A repórter Larissa Cristina conversa com o mestre da guitarrada sobre a sua carreira e o seu trabalho. Larissa. Marcos Mestre Solano começou na música por influência do pai. Aos 9 anos, iniciou a tocar banjo. Logo depois, aos 13, já estava fazendo a sua carreira musical. Mestre, isso já tem 60 anos. Quer dizer, a música faz parte da sua vida? A música faz parte da minha vida. Meu bom dia a todos os telespectadores da TV Nazaré. E realmente é um prazer estar aqui hoje, tocando mais música e mostrando trabalho nosso. Por que o senhor optou em iniciar essa sua carreira justamente nessa música regional, utilizando instrumentos mais ligados a esse fator da regionalidade marajoara? É porque na época, esses instrumentos que a gente usava, principalmente não era a guitarra tanto, era o banjo, quando eu comecei no banjo. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, comecei a pegar um banjo, papai tocava. E depois eu fui, eu mesmo, eu mesmo, fui pegando assim, colocando. Papai não quis me ensinar, porque como eu já disse em outras reportagens, naquela época, músico não tinha futuro. Então, ele achava que não devia ensinar eu a tocar, porque não tinha futuro. Tinha que aprender outras coisas. Mas eu fui, foi que quando ele viu, eu já estava tocando mais ou menos o banjo. Já estava. Aí eu fui que ele fez um banjo, naquele tempo, é um banjo pequeno para mim, ele chamava-se Bandurra, naquele tempo. Aí eu comecei a tocar, e papai ia tocar na festa, eu ia do lado dele. Quando começou já, com 13 anos, que eu já tinha 13 anos, eu comecei a tocar num jaze que tinha em Abaité, por nome Jaze Tupi. Jaze Tupi, que nessa época só existe ainda duas pessoas que ainda estão aqui, que ainda não partiram, que sou eu e o Ramito, que era o rapaz que tocava saxofone. Então, nesse tempo que eu comecei, já no banjo. Já depois eu fui mudando, já tocava bateria, depois toquei percussão. Aí, já quando eu me mudei para cá, para Belém, eu já fui começar a pegar a guitarra. Então, quer dizer, o senhor foi se aperfeiçoando no seu trabalho. Vamos ver o que deu esse resultado de todo esse aperfeiçoamento. Toque um pouquinho para a gente. Vamos tocar uma guitarrada? Vamos. E o nome dessa guitarrada é Brinquedos de Miriti, que é uma homenagem à Abaitetuba, minha cidade natal. E o nome dessa guitarrada é Brinquedos. E o nome dessa guitarrada é Brinquedos. Então, nessa canção, o senhor homenageia a Abaitetuba. Justamente, o que o senhor utiliza para compor as suas músicas? É sempre tentar homenagear? Como é que o senhor consegue agrupar esse ritmo regional? Olha, a gente consegue, sabe? Porque a música é um dom. É um dom divino. Pelo menos eu teve esse dom. Deus me deu esse dom para tocar. Porque eu digo mesmo na minha entrevista, eu nunca aprendi a tocar com ninguém. Aprendi assim, os instrumentos que eu toco um pouco, eu aprendi, como eu tenho dito, comigo mesmo. Eu aprendi com o tempo. Mas ninguém nunca me deu a dica para ensinar. Então, eu faço, toco. Minhas músicas, as nossas músicas, a maioria, eu tenho 16 discos gravados. Agora é o 27º que vai ser lançado agora o álbum. Mas as músicas são todas nossas. A banda e os arranjos, eu faço os arranjos. E as músicas são praticamente todas nossas. Quer dizer, então já são 17 discos aí nessa carreira. É, 17 discos agora e um DVD. Vamos agora ouvir mais um pouco, então, que a gente sabe que 60 anos é muita música. E a gente sabe que 60 anos é muita música. E a gente sabe que 60 anos é muita música. Agora, mestre, o senhor falou para a gente que tocou vários instrumentos, o banjo, foi para a bateria, para depois, então, pegar a guitarra. Quando foi que o senhor decidiu? Não, eu vou utilizar a guitarrada para ser realmente o meu ritmo. É, antes de eu falar para você essa... de dizer essa resposta aí, eu quero dizer que essa guitarrada aqui que eu fiz, o nome eu coloquei Maria Tereza. Maria Tereza é o nome dessa guitarrada minha. É, realmente, eu achei, porque eu achei bonito o som da guitarra. Achei bonito o som da guitarra. Eu achei que eu deveria pegar a guitarra para experimentar tocar. Aí, quando eu peguei, gostei da guitarra. Gostei. Por sinal, a primeira guitarra que eu usei, que eu usei para tocar, foi fabricada aqui no Presídio de São José. Aquela época era difícil. A gente comprava instrumento aqui, tinha que mandar buscar praticamente de São Paulo. Aí, teve um detento aí que fazia instrumento. Aí, eu encomendei para ele uma guitarra. Aí, ele fez uma guitarra que eu gostei. Bonita, uma guitarra bonita. Então, a primeira guitarra que eu comecei a tocar foi feita aí no Presídio de São José. Aí, eu comecei a gostar e toquei. Toquei a guitarra e, desde lá, não parei mais de tocar a guitarra. Quando, às vezes, eu pego o teclado também, faço um teclado. Tem muitas músicas minhas que eu também faço teclado. E eu vou tocando, vou compondo as músicas, vou fazendo as guitarradas que vêm na mente da gente, a gente vai fazendo. Agora, eu quero avisar para você que hoje, eu estou aqui também acompanhado de um amigo meu que me acompanha já há bastante tempo. Há bastante tempo já que ele me acompanha nessa vida artística, é o Dinho. Também, já vai ter tuba aí também. E lá, já há bastante tempo que me acompanha. O Dinho, muito conhecido, músico profissional. Mestre, daqui a pouco a gente volta a conversar porque são 60 anos de carreira, são muitas histórias, muitas fábulas para a gente dividir aqui com o nosso público. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. E ainda falando de cultura, foi reinaugurada em Altamira, no sudeste, do Pará, o cinema Lúcio Mauro. O espaço ficou fechado para reformas durante seis meses. A sala tem capacidade para 243 lugares. E foram feitas adaptações para facilitar a acessibilidade das pessoas com deficiência. Pessoas com necessidades especiais e idosos acima de 65 anos não pagam. O cinema de Altamira é o único espaço cinematográfico da região da Transamazônica e Xingu. E você acompanha ainda nesta edição, escolas rurais recebem recursos federais para saneamento básico. Universitários prestam homenagem a Dom Herve Krautler na prelazia do Xingu. Beleza exuberante do Mangal das Garças atrai muitos visitantes. E voltaremos com mais música no bate-papo com o mestre Solano. O Nazaré Notícias volta já. E voltamos falando sobre as escolas rurais que vão receber recursos federais para o saneamento básico. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação destinará até 32 mil reais para cada escola rural. Os recursos serão repassados diretamente para as escolas públicas que tenham declarado no censo escolar do ano passado a inexistência de abastecimento de água ou tratamento de esgoto. Cada escola poderá receber até 32 mil reais de acordo com o número de estudantes. Na região norte, são quase 16 mil estabelecimentos rurais. Para garantir o repasse, os diretores das unidades de ensino devem validar o termo de compromisso e preencher o plano de aplicação na internet. O dinheiro deve ser usado até 31 de dezembro do ano que vem. E foi anunciado em Castanhal, no Nordeste do Pará, o Plano Safra, que prevê investimentos em programas de fortalecimento da agricultura familiar. O projeto deve beneficiar mais de 195 mil famílias paraenses e amenizar as dificuldades dos trabalhadores rurais que estão em escoamento da produção e com falta de assistência técnica especializada. O governo federal também vai entregar motoniveladoras e caminhões caçambas para 104 municípios do Pará. Os universitários da Prelasia do Xingu prestaram homenagem ao seu bispo, Dom Herve Krautler, foi homenageado pelo trabalho que realiza em defesa das populações mais necessitadas e na preservação da Amazônia. O bispo dos povos do Xingu foi homenageado por personalidades conhecidas da região que contribuíram com o desenvolvimento da agricultura local, com o fortalecimento de lutas sociais. E também pelos alunos da turma de étnodesenvolvimento, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e agricultores, que tem Dom Herve como exemplo. Estou emocionado, porque não esperava isso. E um dia para o outro fizeram toda essa surpresa. Estou muito agradecido, porque a gente nota também que os universitários, de fato, respeitam todo o empenho que a gente faz durante todos os anos. Então eu fico muito feliz com isso. A foto foi o registro do encontro da turma com o bispo. Segundo o professor William, a presença de Dom Herve marcou o encerramento da disciplina, vivência de ensino, pesquisa e extensão. Como dizia durante a homenagem, não é difícil homenagear uma pessoa como Dom Herve, porque a história de luta de Dom Herve se confunde com a própria história da região da Transamazônica. Luta pelas pessoas, pelas camadas populares, pelos agricultores, pelos indígenas, pelos quilombolas também, a sua atuação na educação e na luta pela emancipação social desse povo aqui da região. Homenagear Dom Herve foi uma forma que a gente encontrou de dizer muito obrigado, Dom Herve, por ter lutado conosco. Muito obrigado por ter caminhado conosco. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando as ruas sorrir, e a doceira de novo florir, eu vou cantar. Foi prorrogado até a próxima terça-feira o prazo para que os candidatos aprovados na primeira chamada do SISUTEC façam a matrícula no curso para qual foi selecionado. O prazo original terminava hoje. A portaria com a mudança foi publicada no Diário Oficial de hoje. Também mudou o dia de anúncio e da matrícula de segunda chamada de aprovados. A segunda chamada será no dia 22 e a matrícula será de 23 a 27 de agosto. Um espaço exuberante que mantém o homem em contato direto com a natureza. O Mangal das Garças possui 40 mil metros quadrados e abriga cerca de 550 animais por ano. E, aliás, por ano, o Mangal recebe muitos visitantes. Localizado às margens do Rio Guamá, o Mangal das Garças é um espaço atraente. Revitalizado em 2005, o parque coloca o homem em contato com a natureza, ensinando uma importante lição, a preservação ambiental. Esta era uma área lagada que foi cedida pela Marinha para a construção do Mangal das Garças. O espaço tem 40 mil metros quadrados e recebe por ano cerca de 280 mil visitantes. O parque e os zoológicos em si são muito importantes para a questão de educação ambiental. e também reprodução de espécies, manutenção de animais que foram apreendidos de Ibama, animais que precisam de reabilitação, bem como reprodução de espécies ameaçadas de extinção. O Mangal das Garças abriga principalmente aves e répteis. No plantel existem 60 espécies e cerca de 550 animais. Há também a presença de animais livres que quando se somam aos habitantes do Mangal aumentam essa população para mil indivíduos. Para manter o bem-estar de toda essa turma existe um cuidado especial. Aqui nós temos um apoio técnico diário de um veterinário, de um biólogo, uma equipe composta por sete tratadores, manejo nutricional adequado, uma alimentação balanceada, avaliação clínica e a ambientação desses animais para uma melhor qualidade e bem-estar. Em junho deste ano o Mangal das Garças entrou para a rede brasileira de jardins zoobotânicos. Para efetivar essa nomenclatura basta realizar uma lista da flora presente nesse espaço. Assim como já foi feito um levantamento da fauna e nós constatamos que temos em média 50 espécies e 500 indivíduos e fora os de vida livre que totaliza quase mil animais está sendo agora feito um levantamento também da flora para que o Mangal possa ser titulado como um parque zoobotânico. Um espaço aberto ao público. Aqui os animais andam livres e o meio ambiente agrada todos os sentidos humanos. Isso tudo está acessível e só pede em troca uma coisa o cuidado com a natureza. Após feito o levantamento, o inventário, isso vai ser muito importante também para a educação ambiental. Assim como as pessoas conhecem já conhecem as espécies da nossa fauna que compõem aqui o parque vão conhecer também a flora. E agora você acompanha a Agenda Cultural. Direto de Goiânia, cantor e compositora Thaís Guerino está em turnê no Brasil com a apresentação em Belém. É nesta sexta no Sesc Boulevard a partir das sete da noite com a entrada franca. A tradição marajoara através de suas músicas, danças e lendas está no espetáculo do grupo Sabor da Ilha. Os moradores do município de Salvaterra se apresentam nesta sexta às seis da tarde na Estação das Docas. A entrada é franca. A exposição Memória do Soldado da Borracha conta as experiências de Sampaio, um ex-soldado que extraia a borracha na década de 40. A mostra pode ser visitada no Espaço Cultural Banco da Amazônia até o dia 30 de agosto de 10 da manhã às 5 da tarde, sempre de segunda a sexta. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina que finaliza o jornal de hoje com o mestre Solano falando sobre a sua música e os trabalhos de um dos mestres da guitarrada. Larissa. Marcos, o auge da carreira de mestre Solano foi na década de 80. O que o senhor recorda, mestre, desse período? Foi quando realmente o senhor despontou em Belém? Foi. Realmente que... Não, que quando eu apareci mais, já para... nem só para Belém, como para diversas partes do país, já foi nos anos 80. Eu gravei o meu primeiro LP pela gravadora continental em 1984. Mas eu gravei... O meu primeiro disco mesmo que eu gravei foi um compacto duplo. Foi em 1974. Em 1974, quando eu gravei o meu primeiro compacto duplo. Já depois desse que eu gravei, já que eu comecei a gravar, assinei o contrato continental, eu gravei o primeiro LP pela continental em 1984. Já 85, já. 85. Vamos ouvir um pouquinho, mestre Solano, do resultado desse seu trabalho. É. Gosto. Maravilha. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Segura, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem dúvida